Salve galera da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou o Crocs E hoje nós vamos mostrar para vocês o salão de treinamento de armadura da Atena, que ela está com o reparo de armadura ativado Mas antes de mostrar o salão, como passar o desafio, vou mostrar para vocês o que mudou na habilidade da Atena Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos lá, vamos aqui em armadura A Atena está agora para o nosso reparo de armadura, vamos conferir a habilidade dela A habilidade que vai sofrer a alteração é essa skill aí, a deusa da guerra, que é uma passiva dela No caso aqui, no antigo, ao sofrer um dano letal, o desígnio do guerreiro de Atena é ativado E ela ganha 100% de chance de se transformar na deusa da guerra e continuar lutando por 3 rodadas Ficando invencível neste período, tá? Então no level 5, tá galera? É claro É 100% de chance, beleza? O que vai alterar essa habilidade aqui? Ela vai virar aqui a deusa da guerra despertada, não vai mudar o nome, né? Então, quando a Atena sofre o dano letal, sua determinação implacável em batalha tem 100% de chance de transformá-la em deusa da guerra Já mudou até, né? O nomezinho aqui ficou até bem melhor a tradução, né? Permitindo-lhe continuar lutando por mais 3 rodadas Até esse ponto aqui, tá igual O que vem aqui depois é o que vai mudar Na forma da deusa da guerra, as habilidades dela causam 20% a mais de dano Olha que maravilha! E ela pode ganhar imediatamente 2 de energia e 1 ação extra ao eliminar um cavaleiro inimigo Então se ela estiver transformada aqui, no caso, com a habilidade ativa, né? Despertada Se ela matar o inimigo, ela vai ganhar imediatamente 2 de energia, né? E vai ganhar mais uma ação extra Maravilha, hein? Até 1 ação por rodada Não pode ser mais que 1 ação Então, ficou show, tá? A deusa da guerra é imortal e imune a todos os efeitos de controle Se essa habilidade for despertada As outras 3 também recebem efeitos bônus, tá galera? Então, nesse esquema aqui Ela vai dar mais poder de fogo aí Para as outras habilidades Quando essa habilidade da deusa da guerra estiver ativada, despertada E ela for ativada em combate Muito bom, tá? Vai aumentar o 20% do dano E se matar o inimigo, ganha imediatamente 2 de energia E também uma ação extra por rodada Ótimo, né? Vamos lá no salão de treinamento de armadura Que é onde tem as habilidades aqui Para a gente estar testando Você vem aqui em JJ, tá? Arena de treinamento Arena E vem no salão de treinamento de armadura 2, tá? Esse aqui no caso Vamos fazer aqui a deusa da guerra Vamos tentar passar aqui com ela E já aproveitando para ver como é que funciona Essa habilidade dela despertada, né? Vamos começar então aqui Para ver como é que vai ser, beleza? Vamos carregar Show de bola Ó, já começamos aqui com uns cavaleiros muito bons Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume do jogo Tá muito alto Aí Ó, show Eu vou aqui já ativar a habilidade normal da Atena Já vai me dar 2 de energia, né? Show de bola Vamos enfrentar aqui, ó O Saga Maligno, né? O EBS Saga Vou aqui colocar no Mu Beleza? Vou usar aqui Deixa eu ver o que eu posso usar aqui Vou usar o Milo do Escorpião mesmo Vou atacar aqui O Saga, tá? Saga Maligno Vamos ver se a gente consegue eliminar ele de cara Já vai me levar, né? Já me levou aqui E vou botar aqui a cruzeta do Cisney Na Atena Show de bola Vou botar Vou atacar o Saga Vai me atacar, é claro Beleza Vai ficar imune agora, né? E vou atacar ela de novo Vou botar nela Beleza Vai congelar Vai congelar Não congela não, né? Vou aqui de novo Abri o portal Show de bola E vou tentar eliminar aqui o Saga, ó Usei Eliminei o Saga Ganhei 2 de energia E não ganhei ação extra, né? Não ganhei ação extra Vou botar aqui nela de novo Show Beleza É claro que dava pra botar os ataques nela Não usar, né? Não usar o... O Milo de escorpião, ó Ganhei 2 Agora sim, ganhei ação extra E mais 2 de energia, ó Pronto Moleza Mesmo assim, deu certo Tá, galera? Você não precisa usar o ataque do Milo de cara, não Pode usar o escudo do Mulo, né? Show de bola Consegui completar aqui tranquilamente Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários Tá, galera? Também tem, é... Como equipar ela no canal já, beleza? Tamo junto É nóis É Crocs Games Valeu! É nóis Toyafés É nóis Ai- elais Joveié E aí O que é o que é o que é o que é o que é?